Uma mulher destruída emocionalmente. Eu sou um lixo, porque uma mulher que fica 27 anos com um cara desse, ela é um lixo. Com receio, ela prefere não mostrar o rosto, mas as marcas da agressão estão pelo corpo. Um monstro tentou me assassinar. Eu estou viva pelos milagres de Deus, porque Deus existe. Não era para me estar aqui agora contando essa história, era para eu já ter sido enterrada. O episódio de violência aconteceu na madrugada deste domingo. Ele chegou em casa, o rapaz que ele contratou para instalar as portas, era exatamente às 8h28 da noite. Ele chegou, viu que o rapaz ainda estava trabalhando, me chamou e perguntou o que aquele cara ainda estava fazendo lá. Eu falei que ele estava trabalhando, que ele contratou ele e falou, então por que você não mandou ele embora? Eu falei, eu não mandei ele embora porque ele falou que ia terminar o serviço. E se eu mandasse ele embora, você ia falar que eu não deixei ele terminar o serviço, então resolva com ele. Ele me xingou que eu sou uma vagabunda, uma prostituta e me bateu na cara. Eu corri, ele tornou batendo de novo na cozinha. Aí eu gritei que ele não pusesse mais a mão em mim. Ele falou, realmente, eu não vou pôr mais a mão em você, eu vou te matar. Ele voltou, tem a bancada, ele pegou a arma de fogo debaixo da bermuda dele, veio para o meu lado, continuou me batendo. Eu corri até chegar na sala, ele me deu uma rasteira, eu caí. Quando eu caí, ele engatilhou a arma e falou, você vai morrer agora. A vítima conseguiu abrir o portão e correu para a rua. Neste momento, a filha do casal de 12 anos de idade, que também estava na casa, mandou mensagens para uma vizinha, pedindo socorro. A mulher agredida correu por dois quarteirões buscando ajuda. Acabou entrando em uma casa, onde finalmente acionou a polícia. Ele ficou lá dentro ainda mais ou menos uma hora e a polícia negociando com ele para ele se entregar. Aí eu ouvi os policiais falando, ele vai se entregar, abriram um portão, ele saiu. Eu não vi a hora que ele foi algemado, mas eu sei que ele foi algemado nesse momento. A polícia voltou com ele para dentro da casa, porque ele não entregou a arma e ele não saiu de dentro com a arma e a arma está escondida. A casa está revirada e a arma não foi encontrada. Foram encontradas duas munições, mais algumas balas fora das munições, mas a arma ainda não foi encontrada. Aldenir Rocha Lopes foi preso em flagrante. Na tarde deste domingo, teve a prisão convertida em preventiva. E a juíza responsável pelo caso decidiu pela concessão de medidas protetivas à vítima, que vai receber um botão do pânico. A mulher afirma que quer se ver livre do sofrimento que o marido impôs a ela e aos filhos durante tantos anos. Eu vivi uma vida de 27 anos com um monstro. Ele adormeceu por 16 anos e acordou. O momento em que eu fui feliz foi o momento que eu dei à luz aos meus três filhos. Ele fala todos os dias que ele me ama muito. Aí eu ainda, às vezes, me faço irônica e falo, mas o seu amor é diferente dos outros, porque você, em momento nenhum, você demonstra o amor, você demonstra ódio. Eu falo para ele assim, eu durmo com o meu pior inimigo. A mulher sente muito medo. Ela não sabe como o marido vai reagir quando deixar a prisão. A vítima suplica encarecidamente. Quer continuar viva. Peço a Deus forças. Eu não quero mais. Eu não gosto dele mais. Eu não sou obrigada a viver com ele mais. Ele é um monstro. Eu peço a todas as autoridades do planeta que não deixe que eu seja mais um número, mais uma vítima de ter sido morta por mais um desses assassinos que matam mulheres a cada segundo. Eu quero viver.